Música Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta, analisando versículos, texto bíblico, Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, leitura do texto bíblico, item 3, reflexão e aplicação. Item 1, introdução. No estudo de hoje nós vamos procurar entender o que Jesus quis dizer quando falou que nós deveríamos arrancar o olho, cortar a mão ou o pé, caso eles estivessem sendo pedra de tropeço em nossas vidas espirituais. Desejo que este estudo contribua para o nosso crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Item 2, leitura do texto bíblico, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Mateus capítulo 18, versículos 8 e 9. Item 3, reflexão e aplicação. É de fácil o entendimento que quando Jesus disse aos judeus para cortarem as suas mãos ou pés, e também quando disse para arrancar o olho, não estava ensinando que eles deveriam mutilar os seus corpos. Precisamos entender que nesse momento, Jesus estava falando em linguagem figurada. Apesar desse texto, muitas vezes, no soar estranho, aos judeus era de fácil entendimento. Veremos a seguir o que Jesus quis dizer com essas palavras. A Bíblia é carregada de linguagem figurada, e Jesus lançou mão de seu uso muitas vezes. Nesse texto em específico, Jesus está nos ensinando que devemos tirar de nossas vidas tudo aquilo que nos faz pecar, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Para tanto, é necessário que cada um de nós faça uma reflexão em sua vida e veja sinceramente aquilo que te faz pecar e que te impede de ter uma vida mais próxima de Deus. Pensar que precisamos fazer resistência ao pecado é bom, porque se ele vier em nossas vidas, devemos mesmo resistir e combatê-lo. No entanto, a situação fica mais fácil quando nós evitamos o embate com o pecado. Melhor do que resistir ao pecado é nós evitarmos o confronto com o pecado. Se eu sei que vou fazer algo, que vou em algum lugar, e fazendo assim eu vou ter que me confrontar com o pecado, é melhor que eu não faça ou que eu não vá. Paulo nos ensinou que não devemos dar lugar ao diabo. O inimigo de nossas almas conhece as nossas fraquezas e sabe muito bem como nos abordar e como nos atingir em nossos pontos fracos. O apóstolo Pedro nos ensinou que devemos ser sobres e vigilantes, porque o diabo anda em nosso derredor procurando alguém para devorar, para destruir. E como cristãos e servos de Deus, nós somos alvos constantes de nosso inimigo. Ele sempre nos tem em sua mira. Precisamos tomar uma atitude radical em relação a isso. Se o cristão percebe que fazendo isso ou aquilo, quem indo a tal lugar, mantendo práticas que muitas vezes estão em desacordo com a palavra de Deus, deve fazer uma sincera reflexão e tomar a decisão de arrancar isso de sua vida, de cortar isso de sua vida. Conforme já foi falado, Jesus não estava nos dizendo para mutilarmos os nossos corpos. Arrancar o olho, cortar a mão ou o pé, está em sentido figurado e significa que nós devemos tirar de nossas vidas tudo aquilo que nos leva a pecar, a ferir a santidade de Deus. Muitas vezes isso poderá ser difícil, mas com certeza Deus vai nos ajudar. Devemos ir em oração, confessando a Deus as nossas dificuldades e pedindo ajuda a Ele. Devemos refletir seriamente no que Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. O texto bíblico diz assim, Jesus dizia a todos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo mostra qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão. O negar-se a si mesmo não é fácil, mas devemos fazê-lo em demonstração do nosso amor a Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Concluindo, a aplicação desses versículos é que nós devemos cortar e arrancar tudo aquilo que nos leva a pecar, que nos leva a sair da presença de Deus, ainda que para isso devamos negar as nossas vontades e os nossos desejos. A palavra de Deus deve ser o nosso referencial, pois ela nos mostrará o que devemos fazer para realizar sempre a vontade de Deus. Atenção! Se você quer saber mais sobre a linguagem figurada na Bíblia, assista aos dois vídeos sugeridos na tela final. A mensagem e o duro discurso, baseado em João capítulo 6, quando Jesus disse a respeito de comer a sua carne e beber o seu sangue. E o estudo bíblico Bibliologia, parte 1. Em um dos itens desse estudo, nós falamos sobre a linguagem figurada. Vale a pena assistir esse estudo bíblico, Bibliologia, parte 1. E depois temos também Bibliologia, parte 2. Caso você queira assistir, muito interessante também o estudo. O canal Palavra de Vida apresentou Analisando Versículos, texto bíblico de Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Música No 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 Amém.